A Alemanha chega ao Catar com o objetivo de conquistar o seu quinto título de Copa do Mundo e se igualar ao Brasil como o maior vencedor da competição. O último título foi em 2014, justamente em território brasileiro. Após a histórica goleada sobre o Brasil por 7x1, os alemães bateram a Argentina por 1x0 na decisão. O desempenho no Mundial passado, no entanto, foi decepcionante. Na Rússia, a Alemanha foi só a lanterna do Grupo F, atrás de Suécia, México e Coreia do Sul. Na Euro de 2020, mais um resultado ruim, eliminação para a Inglaterra por 2x0 nas oitavas de final. Por outro lado, a classificação para o Catar foi bem tranquila. Nas eliminatórias europeias, primeira colocada do Grupo J, 9 vitórias em 10 jogos. Ainda assim, no ranking da FIFA, a seleção alemã ocupa apenas a 11ª colocação. O elenco atual conta com nomes importantes, como Neuer, Müller, Kimmich, Gundogan e também Sané. Já o treinador é Hans-Dieter Flock, ex-Bairro de Munique e Hoffenheim, que assumiu a seleção em maio do ano passado após a saída de Joachim Löw. Copa do Mundo do Catar, de torcedor para torcedor, é aqui na Energia 97.